Boa noite, nós estamos aqui na TV Globo e eu não poderia deixar de registrar que esta emissora apoiou o golpe contra a democracia, apoiou o golpe contra a democracia contra uma mulher eleita que foi caçada sem qualquer crime. Esse golpe interrompeu um governo que melhorou a vida de todos vocês e que investiu muito nessa cidade, principalmente aqui. Pedro Paulo, como é que você jogou tanto voto fora e agora pede voto? E eu quero também trazer aqui uma outra informação. Candidato Pedro Paulo, se é o próximo a perguntar, pode ficar por aqui. Agora, a TV Globo foi citada pela candidata Jandira na pergunta dela e eu quero, com respeito a você, telespectador, esclarecer que a TV Globo não é obrigada a realizar debate. Se a emissora faz isso é exatamente por apreço à democracia, inclusive se expondo a ter críticas aqui ao vivo dos candidatos que estão aqui e concordaram em vir participar desse debate. Então, de qualquer maneira, eu quero lembrar também que não é a TV Globo que está sendo avaliada aqui, são os candidatos e é você de casa que vai poder ver as propostas, comparar as ideias e ver quem é que tem mais compostura e competência para ser prefeito do Rio de Janeiro. Vamos seguir aqui então... Esta emissora apoiou o golpe contra a democracia. Apoiou o golpe contra a democracia.